Como vender uma ação aqui dentro do Home Broker do Banco Inter? Você já está lá com as suas ofertas e se você por acaso tiver ações da NVHO11 e quiser vendê-las, você vai aqui no painel, clica sobre ele, coloque a quantidade que você quer vender, o valor que você quer em cada ação, coloque a sua senha de assinatura digital e coloque vender. Ele vai lançar lá para a venda o seu ativo. Se inscreva no canal e aprenda mais sobre investimentos no Banco Inter também com o Cara da Informática.